Você conhece a linha dos malandros? Gosta do seu Zé Pilintra? Então, hoje, vamos falar tudo sobre a história e a formação desta linha de trabalho na nossa religião de Umbanda. Bora lá! Um salve com muita alegria, família Umbanda e Boa! Que você, membro da nossa família, possa sentir todo o meu querer bem, que você sinta tudo o que for de bom e positivo através dessa irradiação de energia, que toda a família Umbanda e Boa tenha os malhos quebrados e tenham todas as bênçãos recebidas em suas vidas. Esse é o momento maior da nossa semana. O sábado é sempre um vídeo com conteúdo especial. Você já sabe, né, galera? Você já deixa o like, deseja, clica no joinha. Joinha importantíssimo para fortalecer o canal e também o nosso combustível para a gente continuar fazendo esse material, esse trabalho de qualidade, trazendo informações sobre Umbanda e espiritualidade para você. E hoje o tema é muito especial, né, pessoal? Porque hoje a gente vai falar sobre linha de malandros. E apesar da linha de malandros ser algo relativamente novo na Umbanda, aí tem gente que vai falar, não, Márcio, mas faz tempo que tem malandro na Umbanda. Então, malandro faz tempo. Linha de trabalho com trabalhos específicos, isso tem acontecido há pouco tempo, algo em torno de 20, 30 anos. E a popularidade da linha, ela está ganhando cada vez mais adeptos, está crescendo cada vez mais terreiros adotando a linha de trabalho dos malandros. E é uma linha que é ao concurso, todo mundo gosta dos malandros, principalmente por essa proximidade que eles têm com Exu e Pombagira. E essa proximidade a qual eu estou me referindo, não é que malandro é igual a Exu, mas as primeiras manifestações de malandros na Umbanda começaram nas giras de esquerda, nas giras de Exu e Pombagira. Por isso que eu falo, faz tempo que tem malandro na Umbanda, mas como linha de trabalho, isso não faz tanto tempo assim. E é muito bonito, né, pessoal? Você vê um trabalho espiritual tão bem feito como é a linha dos malandros, a ponto deles alcançarem esse objetivo de se tornar uma linha de trabalho autônoma, individual, que tem uma gira só para essa manifestação espiritual. E eu acho que para a gente entender a linha dos malandros, a linha das entidades espirituais chamadas malandros e malandras, é importante a gente entender o como se formou, onde se iniciou esse movimento de malandros na história do nosso país. Quando a gente entender isso, isso vai nos ajudar e muito a compreender a formação da linha de trabalho espiritual. Então, vamos começar pelo termo malandro. De onde vem esta palavra? A palavra malandro é uma derivação da palavra malandrino em italiano. E malandrino, lá entre os italianos, significa o quê? Significa bandido, saqueador. E esse termo malandro começou a ser utilizado pelas pessoas mais ricas, pelos nobres do Rio de Janeiro, lá no começo dos anos 1900, para se referir de forma pejorativa, de forma negativa, às pessoas mais humildes, que de toda forma tentavam sobreviver. Então, nessa época, a palavra malandro, ela significava o quê? Preguiçoso, vadio, patife. E vamos voltar um pouco no tempo, não vou me referir a muitas referências que temos na história, mas é natural que olhando para trás, na história da humanidade, nós encontremos uma luta eterna de uma classe dominante e opressora, e outra de humildes e miseráveis, os oprimidos. E entre essa massa de oprimidos sempre surge uma figura, que, contando apenas com a sua inteligência, busca alcançar lucros e benefícios por meio de artimanhas, conseguindo, dessa forma, ludibriar, iludir, enganar a classe opressora, mesmo que momentaneamente. E aqui no Brasil, isso não foi diferente. Enquanto existiam escravos no Brasil, essa população de negros escravizados fazia muito pouco no sentido de querer enganar ou ludibriar seus patrões, pelo medo do quê? Pelo medo do castigo, pelo medo de apanhar, ou até mesmo pelo medo de perder a própria vida. Mas, como a gente falou lá no vídeo, Exu de Orixá, a Entidade, e se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo esse vídeo, é extremamente importante para entender muita coisa dentro da religião de Umbanda, pessoal. Então, aqui fica a dica. É extremamente importante você assistir esse vídeo, porque ele traz muita luz, esclarecimento, sobre muita coisa que aconteceu, que ajudou a formar a nossa religião de Umbanda. E nesse vídeo, o que eu falo? Eu falo que após 1888, ou seja, após a abolição da escravatura, todos os escravos, do ponto de vista social, se tornaram livres. E isso acabou instalando, essa grande massa de pessoas agora libertas, instalou um caos social no nosso país. Basicamente por dois motivos. Não existiam normas nem leis para regular a relação dessas pessoas na sociedade, e também não foi feito nenhum plano para absorver ou dar a estrutura mínima e qualidade de vida mínima para essas pessoas também na vida social. Dessa forma, os escravos passam para uma condição social de escravos se tornam livres do ponto de vista social, mas economicamente não é o que acontece. Pois desse ponto de vista, esses novos libertos continuam a sofrer as mazelas do preconceito. Tendo que se contentar com trabalhos horríveis e com péssima remuneração. Isso, quando conseguiam serviço. E esse fenômeno fez crescer a massa de pobres e miseráveis no nosso país, principalmente nas capitais dos estados. E ainda mais na capital federal, na capital do nosso país, que nessa época era o Rio de Janeiro. Isso porque iniciou-se o movimento de migração de ex-escravos do interior para as capitais. E a capital do país, o Rio de Janeiro, foi a cidade que acabou recebendo ainda mais novos moradores. E como a gente já citou antes, como eu já falei antes aqui no vídeo, onde existe uma grande quantidade de pessoas oprimidas, essas pessoas farão de tudo para poder sobreviver. Inclusive, enganar seus opressores para poder conseguir essa sobrevivência. E dessa forma, nessa grande massa de pobres, formada por negros, brancos e mestiços, começa a surgir uma nova figura. A figura de um anti-herói, que desafiava a ordem social da época, que ficou conhecido depois como malandro. Mas, inicialmente, ele era conhecido como bamba. E a palavra bamba também vem do quimbundo e significa mestre. E a palavra malandro, Márcio, quando ela começa a ser utilizada? Mais ou menos na década de 20, quando os bambas se apropriam do termo malandro e lhe dão um novo significado. Malandro, após essa época, não era mais preguiçoso, vadio. Era conhecido como uma pessoa esperta, uma pessoa que tinha carisma, uma pessoa bem sucedida. E o malandro é conhecido, aliás, é amplamente conhecido, por ser totalmente avesso ao trabalho formal. Ou seja, é o que muitos dizem, o malandro não gosta de trabalhar. E ele prefere sobreviver de biscates. Quando eu falo biscates, são serviços rápidos, serviços eventuais, onde ele pode levantar um dinheiro mais ou menos rápido. Isso é biscate. Então, o malandro prefere viver desses biscates, de pequenos golpes. Gosta de boa vida, de se vestir bem, gosta da noite e dos prazeres mundanos, como bebida, o jogo e, claro, as mulheres. Também eram conhecidos como excelentes lutadores. E até por essa magia, por esse mito que se criou em torno do termo malandro, era comum que se falassem que eles eram também conhecidos como amantes incríveis. E isso vale tanto para o malandro, que era o ser mais comum de ser encontrado, mas também para a malandra. Malandro estava sempre perto da música, sendo que eles eram excelentes ritmistas, cantores e dançarinos. O samba e a capoeira eram proibidos nessa época. E o malandro, como ele era um contraventor, ele era excelente nessas artes. Inclusive, pessoal, é impossível você dissociar o samba do malandro, da malandragem. Por quê? Porque a história dele se confunde. Uma está ligada à outra. Ou seja, o malandro era contra a ordem, contra a lei e contra o estado das coisas. E sempre dava um jeito de sair por cima das mais diversas situações. E só por esses atributos, os malandros já haviam conquistado a simpatia da maioria dos pobres, naquele mundo em que ele vivia. Por quê? Porque um pobre, o humilde, o sofrido, ele enxergava no malandro uma forma de vingança, um certo alívio para o sofrimento que ele mesmo carregava. Mas não era só isso, pessoal. Tinha ainda mais. O malandro podia ser considerado um desajustado, mas o malandro, ele sempre foi leal, sempre ficou ao lado dos seus parceiros, dos seus companheiros, sempre defendeu os fracos e sempre ajudou os mais humildes da forma que ele podia. A roupa característica do malandro começa a aparecer apenas entre os anos de 1920 e 1930, sendo o terno de linho branco, a camisa listrada, a camisa ou camiseta listrada, o sapato branco ou bicolor e o chapéu que podia ser o palheta ou mesmo o panamá. Carregava no bolso sempre uma navalha. A navalha era a arma com a qual o malandro se defendia sempre que necessário. E vou colocar aqui, se deixar, eu vou passar batido. Existe muita coisa de o malandro estar conectado com o bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. O porquê disso? Porque ali nos arcos da Lapa e em todo o seu entorno, era o lugar preferido para o encontro dos malandros. Os malandros frequentavam realmente aquele espaço, principalmente nesses anos de 1920 e 1930, para poder se encontrar, para poder conversar, para poder beber, para poder fazer as coisas que eles mais gostavam. Por isso, a área da Lapa é conhecida como a área da boemia carioca. E é por isso que está tão ligado à figura do malandro. E assim se fez esse arquétipo, esse modelo do malandro carioca, que foi eternizado em inúmeras músicas e peças de teatro. E apesar da figura do malandro ser mais conhecida no Rio de Janeiro, devemos lembrar que esse perfil de ser humano, esse tipo de personagem, ele existe no Brasil inteiro e até mesmo em todos os lugares do mundo. E se nós pegarmos personagens como o Pedro Malazarte, do nosso folclore, e até mesmo o famoso personagem João Grilo, do livro, da peça ou do filme, se você preferir, o Alto da Compadecida, são excelentes representantes do perfil do malandro. Sempre usando da arte manha e da malícia para sair bem das mais diversas confusões. E é importante entender tudo isso, entender esse universo, para que possamos realmente compreender a formação da linha de trabalho dos malandros na Umbanda. Esses espíritos, depois do desencarne, buscaram aperfeiçoamento e rapidamente aprenderam a manipulação de energia. Mas, sem dúvida nenhuma, foi o coração dos malandros que garantiu a sua presença nas giras da nossa religião de Umbanda. E da mesma forma que fizeram em vida, eles também fazem nos terreiros de Umbanda, estando ao lado dos mais fracos, ajudando os desvalidos, que encontram nos malandros o apoio necessário, aquele apoio que faltava para também dar a volta por cima em suas vidas. Para resolver problemas de difícil solução, ou mesmo para superar aquilo ou uma pessoa que possa estar causando opressão, que possa o estar oprimindo. Os malandros são amigos espirituais maravilhosos, e se destacam na preferência dos consulentes nos terreiros de Umbanda, assim como Exu e Pombagira. Os malandros são tão procurados quanto Exu e Pombagira. Por quê? Porque malandro, assim como Exu, ele é muito direto, ele vai forte, ele vai firme no ponto. Mas, além de tudo, os malandros têm uma coisa diferente de Exu. Eles são extremamente extrovertidos e simpáticos. Tem em Zé Pelintra o grande patrono e o grande modelo da linha dos malandros, sendo a falange do seu Zé, falange de Zé Pelintra, a falange mais famosa da linha dos malandros. Mas, fora Zé Pelintra, nós podemos encontrar falanges de espíritos, como o malandro Miguel, o Camisa Listrada, Zé Malandro, Zé da Luz, Zé do Coco, Zé Moreno, Maria Navalha, Maria Quitéria, Malandrinho, são apenas alguns nomes de falanges desta linha de trabalho. Os malandros são muito procurados nas causas difíceis, naqueles problemas e difíceis solução. E eu creio que seja por isso que muita gente cultua Zé Pelintra no dia 28 de outubro, que, curiosamente, é o dia de São Judas Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis. Apesar disso, no dia 20 de setembro de 2022, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a Lei 7.549 de 2022 que institui o dia 7 de julho como o dia para Zé Pelintra ser comemorado na cidade do Rio de Janeiro. 7 de julho? 7 do 7? Hum, a gente sabe que não existem coincidências. E só para deixar claro, né, gente, esse projeto foi apresentado pelo umbandista e muito conhecido defensor das causas umbandistas Atila Nunes Atila Nunes e toda a sua família e também o vereador Tarcísio Mota. E você conhecia a história da malandragem do Rio de Janeiro? Você sabia como se formou a malandragem? Se não sabia, coloca nos comentários. Sabia, não sabia. E se você tem mais informações que eu não coloquei aqui, por favor, coloca aqui nos comentários. Isso só faz tanto o canal quanto a nossa umbanda crescer e a gente só agradece. A cor típica dos malandros é o conjunto do branco com o vermelho. E são muitas as pessoas que dizem que esse vermelho estaria ligado a uma regência de Ogum que na Umbanda é vermelho ou mesmo de Ansan que nos cultos de nação também utiliza a cor vermelha. Mas muitas outras pessoas inclusive eu me coloco entre elas nós pensamos que é Xangô o grande regente da linha dos malandros até porque Xangô nos cultos de nação também usa o vermelho e o malandro trabalha para quê? Para trazer igualdade e justiça social. Entretanto não é obrigatório que o malandro utilize apenas o branco e o vermelho. A gente conhece malandros que trabalham com tantas outras cores pode ser utilizado qualquer outra cor e isso nos sugere o quê? Que o malandro assim como qualquer entidade na Umbanda pode trabalhar nas forças de qualquer orixá. os malandros adoram receber moedas baralhos lenços bengalas navalhas chapéus e velas na coloração branca e vermelha as mulheres as malandras elas gostam de tudo isso e também gostam de receber coisas típicas de mulheres desde adornos para cabelos pulseiras piteiras que é muito típica das malandras e tudo que tiver nesse universo feminino quanto a bebida os malandros bebem qualquer tipo de bebida alcoólica podendo começar pela mais simples cervejinha como podem passar pela água ardente pelo conhaque pelo uísque e até pelo vermute adoram comidas típicas de botequim assim como o torresmo a sardinha frita a carne de sol e a famosa farofa os malandros protegem quem pede com sinceridade e abominam a falsidade você quer uma recomendação minha se um dia chegar para um malandro e for fazer um pedido fale toda a verdade por mais errado que você esteja essa linha vai saber te compreender e vai te ajudar da mesma maneira e juntamente com a linha de Exu a linha de malandros mais a linha de Exu forma aquilo que chamamos de povo da rua e por isso eles são conhecidos os malandros são conhecidos como os protetores dos bares dos botequins dos comerciantes de rua e até mesmo dos trabalhadores da noite e presta atenção pessoal apesar de Exu e malandro está tão próximo Exu não é malandro Exu e malandro são entidades diferentes linhas de trabalho diferentes com missões diferentes e é por isso que os malandros podem ser sim cultuados dentro de casa sem nenhum problema já o dia da semana para se firmar velas ou fazer ofertas aos malandros pode variar de acordo com cada entidade se a entidade estiver ligada a algum poderá querer receber suas oferendas na terça se estiver ligado ao choce na quinta mas de uma forma geral digamos que você não seja médio mas quer fazer sua firmeza quer fazer sua oferta utilize a segunda-feira para a firmeza e ofertas para os malandros e pessoal eu creio ter deixado claro mas não custa nada a reforçar malandro não é Exu não é porque você vai no seu terreiro na gíria de Exu e alguém incorpora o malandro que o malandro seja Exu só porque está na gíria de Exu provavelmente esse terreiro ou ele permite que isso aconteça ou até porque não existe uma gíria específica para malandro mas no meu entendimento o que não pode acontecer é esse tipo de coisa que eu escuto com muita frequência infelizmente o Zé Pelintra do cemitério Zé Pelintra da encruzilhada Zé Pelintra das almas malandro não é Exu e tem gente misturando as duas coisas esse tipo de coisa de Zé Pelintra das estradas das encruzilhadas sai mais da cabeça dos médiums do que das entidades propriamente ditas e sem dúvida nenhuma né pessoal seu Zé Pelintra é a entidade mais famosa da linha dos malandros eu já disse em outros vídeos e digo mais uma vez estamos preparando um vídeo muito legal muito maior com muita informação sobre Zé Pelintra e vamos trazer para vocês em breve mas só para dar uma amostra grátis para vocês vamos entender de onde vem esse termo Pelintra e lembrando que é Pelintra com P-E e não Pelintra é Zé Pelintra a palavra Pelintra se você buscar no dicionário vai receber o seguinte significado aquela pessoa que é pobre mal vestida mas que acha que está fazendo uma boa figura ou seja é o pobre maltrapilho que acredita que está fazendo bonito então Pelintra era a alcunha que era dada para esse tipo de pessoa a pessoa que às vezes é bem humilde tem um chapéu já bem russo uma camisa ou um palitozinho bem surradinho se veste bem bem limpa a ordeira mas é considerada aquela pessoa muito pobre mal vestida porque a roupa já está bem gasta e ela acha que está fazendo bonito e se você gosta galera dessa nossa forma de transmitir conhecimento poxa vida eu te convido para você conhecer o nosso curso Um Bande Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico que tem suas aulas a primeira aula está sendo publicada no dia de hoje no dia da publicação desse vídeo então eu convido você ainda a dar tempo de você ter um curso que não é desenvolvimento online mas é um curso que vai te trazer uma série de técnicas e conhecimentos que vai tornar o seu desenvolvimento muito mais firme muito mais tranquilo e muito mais seguro e galera se você gosta do nosso conteúdo de Umbanda e Espiritualidade não esquece de se inscrever no nosso canal clica no botão se inscrever e clica no sininho ativa o sininho para você estar sempre ligado sempre em sintonia com todos os lançamentos do canal e a gente está trabalhando cada vez mais firme e mais forte para trazer conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês para a família de Umbanda e Boa agora você sabe o que eu quero eu quero que você fique de boa salve meu pai Oxalá saravá seu Zé Pilintra saravá toda a linha de trabalho dos malandros e malandras da nossa Umbanda eu peço nesse momento a linha dos malandros ao seu Zé Pilintra que possa abençoar a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento que quebre todo o mal que está nela ou contra ela que possa ajudá-la a resolver o problema de difícil solução que ela pode estar passando nesse momento que traga toda a coragem todo o entendimento toda a malícia toda a artimanha necessária para que ela supere seus próprios bloqueios ou os desafios da vida que ela pode estar enfrentando nesse momento de forma que todos possam encontrar equilíbrio felicidade alegria assim como os malandros são tão alegres e que sem dúvida nenhuma a saúde e proteção paz luz e prosperidade possam chegar a todas essas pessoas pela mão da linha de trabalho dos malandros olha pessoal eu fui a duras penas mas eu aprendi a amar profundamente tanto seu Zé quanto essa linha maravilhosa e eu tenho certeza que ela também pode mudar a sua vida que Oxalá seu Zé Pilintra e toda a linha dos malandros abençoem a todos e até a próxima Tchau